Pô, olha o gordo, mano. Olha o gordo, mano. Eu tô com seio de vida, velho. Vou morrer. Oh, não! Ah! Tamo junto! Hoje vamos testar jogos estranhos. Dia do Testa Aldur, galera. Aqui está a Testa e aqui está o Caldur, certo? Testa Aldur, meu irmão. Bora! Rau, rau. Se inscreve aí no canal. Rau, rau. Rau. O que é isso aqui? Ahn... Não. Tô de boa. Gostei da mantícora. E vou ficar desse jeito mesmo. Bora lá. Bora pro pau! Pô, vamos testar esse aqui? Eu nunca usei esse aqui. Ah, não tem dinheiro. Vagabundo. Ah, não. Tem sim. Dá dinheiro. Feio. Yeah. Tá, então... Eu posso... Ah, parece da hora esse, hein? E eu posso pegar esse, então... Recupero o vida e meto a metralhada, filho. Recupero o vida e meto a metralhada. Boa. Bora. Eu gostei desse jogo, caramba. Já falei pra vocês que eu gostei desse jogo? Não sei se eu já falei, né? Não sei se eu já falei. Se eu gostei, cara. Essa arma aqui não é tão boa, não. Quando eu digo que não é tão boa, eu quero dizer meio merda. O treco do mago era melhor, mano. Toma. Toma. Caraca. Toma na face. É fora ou... Capita. Ó o gordo. Morre. Posso me transformar agora. Transformation! Opa, obrigado pelo follow. Obrigado pelo follow. Quem é o Turubu? Seja bem-vindo ao Penclave Games. Um lugar diferenciado. Um lugar gostoso. Do jeito que você sabe como que é, tá ligado, mano? Quer ver porcaria? Quer jogar porcaria? Vem jogar com caldor, pô. Aí, ó. Só coisas nota 10. Só coisas diferenci-graudas, cara. Pingolinho, mano. E aí, pingoludo? Como é que você tá? Tá diferenciado aí? Como é que você tá? Conta pra nós. Mas conta mesmo. Se você não contar, eu vou ficar nervoso. Eu vou acabar com a sua vida. Porque eu sou assim, cara. Eu sou... Eu sou perigoso. Uma pessoa perigosa. Peligrosa. Muito perigrosa, tá ligado? É isso mesmo. E aí, cara. Tudo bom? Vim pelo Floyd? Esse Floyd é meio... Meio bundão, né, cara? Por que você vem com esses caras aí, velho? Eu, se fosse ser, eu não me metia muito com esse cara aí, não, mano. Floyd aí, velho. Nada a ver, velho. Nada a ver esse cara. Caraca, arregacei. Arrombei os bichos, cara. Você jogou Doom, cara? Esse jogo parece muito com Doom, mano. É muito bom, velho. Puta merda. Jogo bom. Jogo bom. Caldur gostou. Eu gostei, cara. E se eu gostei, quer dizer que todo mundo na face da terra tem que gostar, velho. Se não, se não, não tá bom. Não tá bom, não. Chupou a manga. Toma. Chupa. Não, da hora, da hora. Linheiros. O que temos aqui? Aumenta o dano de uma arma. Ah, eu não gostei dessa metralhadora, velho. Achei meio merda, velho. Deixa eu ver. Quanto que é isso aqui? Custa três. Eu tenho três, velho. É, vamos... Vamos dar uma upgradeada na parte da esquerda aqui, tá ligado, meu irmão? Metauros! Fala, Metaurinhos! Na cabecinha, velho. Na pingolinha, cara. E aí, mano? Ó, esse aqui, cara, é a nossa... Putz, esqueci de colocar uma hora, velho. Ô, caramba. Eu esqueci de colocar o nosso cronômetro, galera. Que é o seguinte, mano. Aqui, meus caros, essa aqui é a nossa... É a nossa série de uma hora dos games, tá ligado? O jogo tem que ganhar você em uma hora, senão o bicho pega, tá ligado, meu irmão? E vai sair no YouTube depois editado e bonitinho e tal, tá ligado? Richard Brown. Então, sejam todos bem-vindos aqui à live do Penclavers, onde o bicho pega, tá ligado? Ou não também, né? Não sei. Ó, pode se transformar, ó. Pode se transformar na mantícora. E ela explode todo mundo, mano. Bagulho venenado, mano. Os caras ficam gordos e explode da hora. Morram todos? Um Goblin. Cabrinho. Ow! Tem um gordo em mim! Não tem mais. Ow! Tem uns gordos brotando aqui do nada, mano. Até fora. Vagabundo, mano. Viu? Como ousa? Como ousa? Como ousa ser gordo? Que audácia. Esses caras aqui, bugado. Tá na hora de transformar, ó. Lelelelelele. Na face. Na face. E não me venha falar assim. Pô, mano. Legal esse jogo aí. Mas eu prefiro frifa. Não me fale uma coisa dessa. Se você falar uma coisa dessa, mano. Eu vou ter que te mandar embora. Aqui do Penclave Games. Já era, tá ligado? Tipo, basicamente. Não vai mais poder entrar nesse canal maravilhoso. Você vai ficar chorando o dia todo que eu sei, tá ligado? É tipo Doom, Metaurus. É tipo Doom, mano. É muito tipo Doom, mano. É muito da hora, velho. Eu recomendo. Eu recomendo testar esse jogo, velho. Se você tiver 5 conto, mano. Vão pra lá, velho. É baratoso e muito gostoso. Se você curte esses jogos no estilo antigão. Eu acho que é um prato cheio, na moral, velho. Nem vou zoar, velho. Uh! Quase caí. Neneiros. It, neneiro. Bora. Ó, ó, ó. Pou. 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 Ah, um demônio gordo peidou em mim. Vou morrer. Vou morrer. Uh, vou morrer, cara. Me dá dinheiro, me dá vida. Opa, obrigado pelo... Que isso? O Dante! Se inscreveu! Buenas noches! E aí, meu nobre? Pô, mano. Valeu pelo sangue, cara. Puta merda. Como eu posso retribuir tamanho? Ah! Cadê? Ele tá embaixo de mim. Morre! Boa noite. Boa noite, mano. Eu só vou muito morrer aqui, velho. Pô, olha o gordo, mano. Olha o gordo, mano. Eu tô com seio de vida, velho. Vou morrer. Oh, não! Ah! Tamo junto!